Eu sei que sempre estás comigo, Senhor, também sei que nada acontece Sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti, Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor Amém. 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 Amém.